Letrista nós é de uns dia, arriscando a nossa própria vida Para logo e pensa, reflita com a ideologia Vai progresso seguindo adiante, pra muitos moleque é pensante Amor vestindo a camisa, caneta, papel e o funk Desafio faz parte da vida, é o funk voltando às antigas Para com essa intriga, e vamos escrever melodia Dinheiro vem após o corre, cantando até no caixote Apanhamos muito de chicote, mas hoje a firma tá forte Vem me sirva de exemplo, esqueça o seu sofrimento Vem menos, o pico quer dar, mas hoje eu tô aprendendo A burrota sempre te derruba, Jesus tu me dá uma ajuda Crescido, nascido na rua, vai frente, siga o seu sonho Daqui um tempo a sua vida muda, ensina logo e persista Sem luta não há conquista, o orgulho grande da família Hoje em dia tô de bem com a vida, vai eu estouro no norte Eu vou morrer tentando, caminhando pela estrada A joia rara tá chegando, eu passo a visão Pros cegos enxergar, Jesus que me criou E só ele pode me julgar, vai eu estouro no norte Eu vou morrer tentando, caminhando pela estrada A joia rara tá chegando, eu passo a visão Pros cegos enxergar, Jesus que me criou Só ele pode me julgar E aí Didi Gazinho, cê é louco hein moleque, tá monstro Letrista nós é de uns dia, arriscando a nossa própria vida Para logo e pensa, reflita com a ideologia Vai progresso seguindo adiante, pra muitos moleque é pensante Amor vestindo a camisa, caneta, papel e o funk Desafio faz parte da vida, é o funk voltando às antigas Para com essa intriga, e vamos escrever melodia Dinheiro vem após o corre, cantando até no caixote Apoiamos muito de chicote, mas hoje a firma tá forte Vem me sirva de exemplo, esqueça o seu sofrimento Vem menos, pico quer dar, mas hoje eu tô aprendendo A curva tá sempre te derruba, Jesus tu me dá uma ajuda Crescendo, nascido na rua, vai frete, siga o seu sonho Daqui um tempo a sua vida muda, insista logo e persista Sem luta não há conquista, o outro grande da família Hoje em dia tô de bem com a vida Vai, eu estouro no norte, eu vou morrer tentando Caminhando pela estrada, a joia rara tá chegando Eu passo a visão, pros cegos enxergar Jesus que me criou, e só ele pode me julgar Vai, eu estouro no norte, eu vou morrer tentando Caminhando pela estrada, a joia rara tá chegando Eu passo a visão, pros cegos enxergar Jesus que me criou, e só ele pode me julgar Raça, raça, ss e kvunk.net Que as piranha se derrete Anderson, sávio e MK Tá fechadão aí, moleque